Bom, o pessoal está perguntando a respeito do equipamento sobre o retorno. Quanto que ela dá de retorno? Se pode trabalhar em airbag, se pode fazer leitura de tensão de módulo, enfim. Lembrando que com essas canetinhas convencionais aqui, você não pode fazer o teste diretamente, porque tem algumas que chegam a retornar a 5 volts só. Nós estamos aqui com o multímetro ligado aqui, para você ter uma ideia. Eu vou testar nessa daqui. Está vendo? O retorno dela é 5 volts, 5,35. A outra retorna 5,21. Essa outra aqui, 2,30 volts. Essa outra, 2,25. Então, todas as canetas convencionais de polaridade, elas retornam a retornar 5 volts. Imagina, você vai testar um sistema de airbag, você vai estar injetando ali 5 volts no sistema. É possível que a bolsa do airbag dispare, tá, pessoal? Agora, a proteção que tem esse equipamento aqui, que você pode trabalhar no airbag normal, ó. Ó, vou encostar aqui, ó. O retorno dela é quase zero, ó. Ó. Não chega a 1 volt, tá certo? Tanto a 24 volts como a 12, ó. Ó lá, ó. Então, você trabalha tranquilamente, sem o problema de retorno. Ela não tem retorno nenhum, tá ok, pessoal? E aqui, dando sequência no vídeo aqui, quando você vai fazer a troca do menu, você vai trabalhar com a parte do receptor de sinal aqui, ó, que é o mini osciloscópio. Se você for fazer uma leitura de rede CAM, por exemplo, uma leitura de sinal de airbag também, eu vou deixar aqui os dois ligados no canal aqui da corrente alternada aqui, né? Você percebe que aí, sim, ele não passa nada, ó. Por quê? Porque pra leitura de rede CAM tem que ser mais seguro ainda, ó. Tá vendo, ó? Ó, não passa nada. Já a canetinha convencional, ó, ela vai tá passando retorno de 5 volts, ó. Ó, a outra 2,30, 2,25 e aqui zero, ó. Zero de retorno. Então, você pode trabalhar tranquilamente na leitura aí, que não vai ter problema nenhum. Então, você pode ser capaz dele. Boa noite! Boa noite! Obrigado.